Olá, estamos aqui dando continuidade a mais um vídeo sobre casamento. Estávamos falando sobre fronteiras, a forma como a família se organiza emocionalmente. Então falamos no anterior sobre fronteiras rígidas, não é? E hoje vamos falar sobre fronteira, um outro tipo de fronteira que é a fronteira difusa. Que tipo de organização emocional é essa? É uma família em que os seus membros funcionam de forma em que tudo é aberto demais, sabe? Os filhos fazem o que querem, a empregada é que às vezes dita a norma da casa, é que ajuda os filhos a fazer as tarefas. Esta casa não tem muito horário, não tem muita rotina para as tarefas. Uma coisa importante que traz funcionalidade para um casamento é determinação de horários. Porque toda criança que ela é condicionada ou educada com as suas tarefas e com seus horários coerentes, ela é uma criança que vai estruturar-se também psicologicamente. Sabe aquela pessoa que vive se atrasando, que atrasa em tudo, que ela é conhecida como o atrasildo, atrasilda? Normalmente isso tem a ver às vezes com a forma como ela se organizou emocionalmente ou não se organizou quando estava desenvolvendo a personalidade. Crianças precisam de horários. Então, na fronteira difusa, os pais deixam muito alavanteio. Não tem hora para dormir, a criança vê TV o quanto quer, e assim por diante. Os filhos conseguem tudo o que querem. Isso leva muitas vezes a uma inversão do papel dos membros dessa família. Na fronteira difusa, normalmente, o pai às vezes se coloca no lugar do filho e o filho se coloca no lugar do pai. Já viu família assim? Que às vezes o filho, depois que cresce um pouco, ele é mais sensato do que o pai. Então, isso é um tipo de organização emocional que ela pode trazer consequências. Outra coisa, outra característica da família que se organiza emocionalmente dentro de uma fronteira difusa é um cônjuge que sabe pouco da vida do outro. Não por falta de interação, por falta de interesse, por achar que não é necessário e por aí vai. Isso é uma organização emocional. Porque num casamento é normal e funciona-se bem quando um cônjuge sabe o que precisa saber do outro. Como pessoa casada, você tem satisfações a dar. Você é livre, mas você tem um limite ali dentro daquele casamento. E na fronteira difusa, normalmente, um cônjuge sabe pouco sobre o outro. E o que gera essa fronteira difusa? Normalmente, ela traz para a dinâmica familiar um padrão aglutinado. As famílias são emaranhadas. Uma pessoa invade a privacidade da outra. O cônjuge ou o casal deixa muito que os pais entrem dentro da relação, que dê muita sugestão ou invadam muito a privacidade e também as decisões da família. Gera esse padrão meio que aglutinado. O cunhado acha que tem que se meter naquela família ali, porque ele é cunhado, ele é irmão do marido ou da esposa. Isso gera muita confusão. E o pai, muitas vezes, ele age como se fosse o filho. Entra no lugar do filho e o filho entra no lugar do pai. Sabe aquela coisa que muitas vezes você ouve a mãe dizer? Eu sou muito amiga da minha filha. Parece bonito, né? Parece muito legal, parece moderno, parece muito que tem a ver com essa época. Mas deixa eu lhe dizer, isso é um padrão emocional disfuncional, tá? Porque mãe é mãe e mãe tem que ser mãe. Amiga é outra história. Amiga é aquela pra quem você conta tudo. E dependendo do que a sua filha estiver fazendo, ela vai te contar tudo. Entende? Por quê? Porque você tem limite, você dá limite pra ela. Então você acha que é uma coisa saudável? É saudável até um certo ponto. Mas como mãe, mãe tem uma outra função. Pai tem uma outra função. Por exemplo, você fica desesperado às vezes quando você corrige o teu filho. O teu filho fala assim, eu te odeio. E você vai dizer assim, você tem que me amar. Não. O filho que é corrigido, ele pode odiar. Ele vai amar depois. Mas agora ele tem que obedecer aquele limite que você deu. Isso é funcionar fora dessa fronteira difusa. Até o próximo vídeo. Estaremos falando sobre outra fronteira. Tchau.